. 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 E também não tem nem água, não tem como ter um reaper aqui, nem cabe reaper no meu quarto velho, tá doido? Achei Ei rapaz, eu te desafio para um duelo Eu e você Calma que eu tô chegando aí Vem, vem pro pai, vem pro pai, vem Vem cá, vem grita, grita agora Vem, vem cá Vem cá, cara Não adianta você chamar a Judinha não, mano É eu e você Vem Vem Tá revendo por que? Vem cá, cara, eu vou ganhar conquista, eu vou matar essa porra Eu sei que você vai vir de novo, você é um cara difícil de fugir Vem cá, vem Faz no olho Eu vou sair para reparar ainda, porque eu não tenho zero medo dessa criatura Vem cá, cara Vem cá, cara Não acabou não, velho Tem muito ainda de onde sair esse soco Não adianta você pedir ajuda para os seus amiguinhos do B.A. não, mano Cara, você não vai fugir, né Porque eu não vou chegar aí, nunca Meu propósito bosta Vem 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 cks Vem Calma a gente ainda vai resolver essa ataquenta ainda, mano. Só acaba quando um de nós estiver morto. No caso, você. Para de atacar os outros aí, velho. Eu que sou o seu inimigo. Vem cá. Vem cá. Eu fiz o bicho mudar de bioma já. Tanto medo que ele tá de me enfrentar. Nem chega perto. É, sem pular, eu nunca vou cansar ele. Meu proporção é muito bosta. Ele precisava dar cordinha. Vem. Vem de novo. Vem de novo. Vem. É você mesmo, cara. É você mesmo. É você. Você pode ter soltado um Reaper perto da minha outra base. É o risco. É o risco. É. 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 Ele está indo fora d'água, até que ele nem deveria estar aqui Parece que a presa virou o caçador agora Como é que tira print, como é que tira print Como é que tira print, como é que eu levo para minha casa essa belezinha aqui Ah, print aqui, cadáver Isso é tão satisfatório velho, isso é tão satisfatório cara Leviatã ceifador As espécies de classe de leviatã são vastos organismos no topo de suas respectivas cadeias alimentares Essa espécie é um caçador aerodinâmico, com sentidos altamente desenvolvidos 1. Mandíbulas poderosas Esse leviatã é capaz de prender a presa no lugar com 4 mandíbulas poderosas e pegando-a com suas mandíbulas A pressão simulada excede a resistência ao esmagamento do CIMOF Ecolocalização O rugido profundo emitido pelo ceifador em intervalos regulares é efetivamente sonar Se você ouvi-lo, o ceifador pode vê-lo Ah, eu já ouvi várias vezes e ele nunca veio para cima de mim Todas as vezes que ele veio para cima de mim eu fui para cima dele, mas enfim Perfil O modelo escaneado media 55 metros de comprimento Caralho, velho 55 metros, cara Gente, eu quero que eu faça esses exercícios na casa de vocês No lugar que vocês estão na casa de vocês O cômodo Quanto vocês acham que tem de metro no cômodo que vocês estão? No que eu estou aqui tem 4 No cômodo que eu estou 55 metros é 10 do meu quarto, cara Praticamente Cê tá doido Pode-se observar que normalmente circula sua presa e ataca por trás Essa criatura é composta quase toda por como músculos Ataca por trás e eu fui lá pela frente e arregacei Cérebro muito pequeno, sem sentido de moralidade Apenas músculos, sinapses e dentes Nota motivacional Parabéns por chegar perto o suficiente para escaneá-lo e viver para ver os resultados Avaliação Ameaça extrema, evite em todas as circunstâncias É então, né jogo Eu acabei de escanear um cadáver E aí, por favor que ele não despaune Que ele fique morto aqui Sério, vai ser muito legal Thor do Straphead, Thor é legal Thor está aqui Mas para onde vamos agora, velho? Só falar Caraca, a gente está muito estiloso, velho É, velho, eu nunca mais vou voltar nesse lugar Nunca vou conseguir sair daqui, velho Ok, voltamos para a XCOM, pessoal Chegou aqui um sectoide Com certeza você não é do bem Mas deixa eu pegar um negocinho aqui e a gente já treta Quer sair no super? O que? O que? Você quer ir lá, mano? Cabeção de nós todos Se ele não é do bem, nós podemos matá-lo Se ele não é do bem, nós podemos matá-lo Esse grande predador pode se encontrar em águas profundas Onde se camufla entre as algas sangrentas E as árvores de membrana em busca de presas Ele pode liberar um poderoso impulso elétrico magnético Para se defender Olha se ao menos eu soubesse disso antes Ok O que é você? Ok, seja lá o que estiver, se está em cima de mim Eu não consigo ver Aqui É um ghost leviathan? Um pequeno? Eu quero matar Ele já me viu A base ele erige ali em cima Ele é muito legal O que é você? Hummm Matheus armou Marapuca para nós, amiguinhos Estamos com um ghost leviathan no caminho Não está vindo aqui Tchau, tchau. Esse meio ali me desafiou, só estou aceitando o desafio. A imagem de sobrevivência me dizia para seguir onde não tinha bicho. Foi bom, acho que estou muito mais de boa que o jogo, de verdade. Comparado ao segundo dia que eu joguei e vi aquele abismo, eu falei nem fudendo que eu vou ali. Mas a sensação de você estar indo sem nada, nadando, é muito pior. Agora quando eu estou com esse negócio aqui, só vamos. Qualquer coisa a gente dá essa moqueca. Por exemplo, esse cidadão aqui. Cadê? Mano, esse barulho não é do Ghost Leviathan? Não é? Ele me seguiu até aqui? Como assim ele se viu até aqui? Ele pode fazer isso? Ah, eu quero levar ele para casa. Cadê? Vem cá, bichinho. Mano, eu não quero esse chato aqui, eu quero o Ghost. Mas não é aquela ilha ali não. Aquela ilha não tem nada. Acho que ele vazou. Melhor vir com o Simoth então. Se a profundidade é 175. Eu estou ouvindo ele de novo, velho. Que legal, ele vai me seguir até em casa, mano. Oh! Aleluia! Eu não me penas. Num everywhere! No poder est mentoring. Não! Não então você vai entrar. Bala nutritiva Deixa eu pegar um ar ali Eu tenho 4 Cyclops, não sobreviveu, um para eu usar Olá rapaz, tudo bem? Encontrou alguma coisa interessante aí? Você acontrou alguma coisa? Ah vacila, eu só perguntei O que é que esse cara está me beijando aqui? Você está carente? Vem cá A gente resolve isso Caralho, é bicho chato da porra A galera fala que o Leviathan é mais chato nesse jogo Tudo preso aqui na minha nave Só na nuca Só na nuca Já era esse Tá preso aí né? Já eliminei doido essa bosta Eu tenho que ser pacífico, mas a natureza não opera Espera Como é que entra aqui velho? Eu não estou achando que tem entrada Mas eu não estou achando que tem entrada Por cima talvez? Mais peixe preso Mais peixe preso Aqui são os que eu matei Parede invisível Por baixo Por baixo Por baixo Nada Nada Então Mas aquela porta não dá para abrir Aparentemente Ah nada sim Fechada Esse que eu já tenho Esse que eu também já peguei Ah não peguei não Pegador de células de energia Top Eu estava achando que era um cartão para pegar Aqui Deve ter alguma coisa Não sei Não vou me enrolar muito que o ar está correndo Vamos bater um buraco aqui em cima Que a gente pode ir para o Simoff Tá, dá para entrar por aqui Vou pegar um ar Então Com sorte o braço aqui também Se a gente achar Essa porta deve ser cortada... Não estou tomando mais nada aqui... Vamos ver essa bagaça aqui... Cadê minha máscara de solda aqui? Esse negócio é deixar sossego mesmo sem a faz cair O que é isso? O que é isso? Eu preciso voltar, eu preciso voltar urgentemente. Nada pior que ele morrer asfixiado nesse lugar. Vamos lá, que defiação avançada, nem sabia que tinha isso. Guido desmaltado, lubrificante, faça de aço revestido, chumbo. Não parece ser tão difícil, mas também não é tão fácil. Eu preciso dar respawn e você matou ele? Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui! Tá loucaço! Não sei se não é o cadáver do meu reaper. Eu achei um reaper vivo, eu queria achar um reaper morto. Parece que meu negócio vai mais longe. Não sei se é a aurora que tá indo mais pra lá, mas eu vou começar atrás da aurora. Ele é tão lindo, gente. Ele é muito lindo, mano. Queria muito levar ele pra minha casa. Ele tá matando todo mundo aqui, velho. Mas será que esse é o mesmo que tava lá atacando? Eu não sei se é o mesmo que ele não me passou. Sei lá, ele já deve ter respawnado. Então a qualquer momento a gente pode ter uma visita ali do Leviathan Ghost. Eu gosto do Ghost da nossa base. Ele vem até de boa, eu gosto do barulho que ele faz. Esse do Ghost, é bem legal. Eu passei do cara que tinha pavor do jogo pra falar que tô apaixonado por um monstro do jogo. É isso aí, mano.